Então fala aí pessoal, bem-vindos a mais um de Dead by Daylight, hoje pra gente falar sobre esse novo perk que saiu do novo sobrevivente e o novo conteúdo lançado ontem pela Behavior, que é o Forgetting the Fog, né, que é o basicamente esquecido na nevo ou algo do tipo, se eu não me engano na tradução, né, que traz o novo killer chamado Deck Night e o novo sobrevivente. E esse novo sobrevivente vem com basicamente 3 fucking perks totalmente voltada pra gerador, como se a gente já não tivesse perks absurdamente fortes voltada pra gerador como o próprio Prove Theirself, né. Que é um perkzinho aí gratuito inclusive do Dwight. Bom pessoal, eu resolvi chamar um grupo de amigos aqui pra gente testar ontem, combando algumas perks, inclusive transformando esse perk talvez num possível problema, que é simplesmente dar mais 9% adicional só porque a pessoa tá lupando próximo do gerador ali e tudo mais, certo? Então se você tá jogando de killer atualmente, tá vendo que você tá sendo levado meio que pra redondeza dos geradores ali, tá vendo que, né, provavelmente esse cara tá com esse Prove's Wi-Fi e tá querendo conceder ao SWF deles, amiguinhos deles e tudo mais, 9% a mais de velocidade. Então eu resolvi montar uma build onde a gente vai testar basicamente o Prove's que já é 15%, mais alguém lupando próximo da gente, né, ou seja, mais 9% se eu não me engano o perkzinho dá, né, mais zeloso ao extremo, mais o Resilience que é outro perk que ainda por cima é muito utilizado. O Prove's e o Resilience são dois perks extremamente utilizados aí na comunidade, são basicamente dois perks que sempre tão na build de todo mundo. É 15% a mais do Prove's e gerador e mais 9% aí do nosso querido Resilience, né, e agora mais 9% com esse novo perk. Basicamente a Behavior aí tá, não sei porquê, mas ela tá insistindo em lançar perks aí voltados a gerador. Daqui a pouco ela lança um Boom Totem aí que dá mais 10, 12% de velocidade pra geradores que estejam sendo feitos no raio do Boom Totem, né, mano, dá absurdo. Mas vamos lá, pessoal. Eu fiz um teste rápido aqui, eu chamei algum grupo de amigo aqui e pedi pra que um deles levasse o Prove's Wi-Fi, o outro estivesse de Killer e na redondeza, saca? Ficasse de longe na redondeza simulando ali basicamente uma Chase. Enquanto os outros vão estar fazendo gerador com o Prove's pra gente testar a velocidade absurda com que esse gerador vai terminar na partida. E depois eu fiz um teste solo também, né, só com o Prove's Wi-Fi e utilizando a build ali com o Resilience e tudo mais. Vocês vão ver que também ficou bem rápido o solo. E depois, por fim, eu chamei o pessoal e disse assim, ó, vamos fazer a zoeira, que é simplesmente botar a peça nova e tudo mais. Vamos testar com tudo aqui estacado, com mais esse perk novo, né, do Prove's Wi-Fi e vamos testar o quão rápido esse gerador pode ser feito, mano. Em três pessoas e uma pessoa dando o Prove's Wi-Fi de fundo ali. E simplesmente foi absurdo, pessoal. Obviamente, depois que vocês verem o testezinho, eu vou mostrar ali pra vocês exatamente, né, comentando por cima. Vou deixar a minha opinião caso vocês discordem e comentem os comentários de forma respeitosa. E claro, vocês, caso vocês vejam que eu esqueci de falar alguma coisa, vocês podem adicionar nos comentários um pouco mais de conteúdo, fechou? Bom, nesse primeiro teste, pessoal, eu peço com que o Killer me hit, primeiramente, pra que assim possa ativar o meu Resilience e eu já ter 9% por si só. E depois eu peço pra que ele me leve até o X. Ou seja, pra mim poder quebrar esse X e assim fazer com que eu tenha o dobro de velocidade. Se eu não me engano, 18% ou 16% do Zelozol extremo. Caso você quebre um Totem X, você ganha o dobro, né? E depois eu chamei o pessoal ali pra gente grudar no gerador e os outros dois ali, o Killer e o cara do Provisi Wi-Fi, ficar de longe, né? Ficar ali na redondeza só, né? Lupando uma cheque, alguma coisa assim, ficar próximo, né? Depois eu simplesmente peguei e grudei no gerador junto com o pessoal. E a... mano, a velocidade que esse gerador foi, mano, é absurdo. Simplesmente ele foi tirado, eu acho que... eu não sei, mas eu vou botar o cronômetro aí em cima da tela pra que vocês vejam o quão absurdo foi. Simplesmente ele foi tirado, né? Depois eu pedi pra que o pessoal ficasse de longe, né? Não colasse comigo no gerador pra mim poder fazer solo. Pra que o pessoal que assista esse vídeo não dizesse Ah, mas nem sempre você vai grudar junto com alguém, você vai fazer solo algumas vezes. Então vamos testar aqui como é que vai ser solo. Só com esse buff e com esse detalhe do perquizinho, tá? Ah, do Resilience e tudo mais ali, o Provisi Wi-Fi. E também foi bem mais rápido terminar um gerador que normalmente solo são 90 segundos, né? Ah, do Resilience e tudo mais ali, né? E depois eu chamei o pessoal ali, como eu disse pra vocês. Pra gente fazer um teste final, onde a gente vai simplesmente usar peça nova. Provisi Wi-Fi, Provisi, Zeloso ao extremo dobrado por todo mundo e Resilience também, mano. É absurdo a velocidade que esse gerador terminou, mano. Bom, onde eu quero chegar com isso, com esses testes todos que eu fiz aqui? A Bee River tá botando outros perks de velocidade geradora, mano. É claro que a intenção é interessante. Poxa, você tá lupando na região e tá dando prova pro pessoal na partida e tal. Mas fazer gerador mais rápido não é um negócio tão saudável pro jogo. A gente sempre bateu na tecla, como os killers e tudo mais, que o problema do jogo sempre foi a velocidade de geradores. Ela foi lá, né? Depois de muita luta, ela aumentou 10 segundos. Aí agora, simplesmente, depois de 10 segundos, ela tá soltando diversos perks que fazem gerador mais rápido, como o Hyperfocus. Agora, mais um personagem que só vem com perks focado em fazer gerador mais rápido, né? E tudo mais. E isso vai agregando builds onde o pessoal pode simplesmente usar 4 perks, né? Voltadas a gerador e o pessoal que fecha um SWF focado no Provisi Wi-Fi com Provisi já é absurdamente pra terminar um gerador assim, mano. O killer vai tomar 2, 3, 4 gerador e ele tá fazendo o segundo, terceiro gancho mali-mali ainda, né, mano? Então, simplesmente, eu deixo pra vocês responderem nos comentários se esse perk pode vir a ser quebrado numa build específica. Porque ele, por si só, ele não vai ser quebrado. Se você só tá utilizando ele, ele vai ser um perquisinho qualquer. Mas o problema é quando você comba ele, principalmente com o Provisi. Se você lupa na região e tá o pessoal fazendo com o Provisi 15% ali e mais o Resilience, porque, normalmente, sempre tem alguém fazendo de Resilience um gerador machucado, né, mano? E isso deixa o gerador muito rápido. A gente tá tendo cada vez mais perks voltados pra gerador, enquanto o último killer lançado, que é o Knight, veio com perks muito meme, cara. A gente não tem, basicamente, nenhuma perk significativamente focada em atrasar o gerador. A gente tem, pro lado do Sobrevivente, perks muito focada em fazer o gerador mais rápido, como esse que eu mostrei. Mas, do lado do Killer, veio o perk onde dá um Exposet quando é ensinado... É aquela coisa, mais um Xzinho ali, mas... Nada muito é... Veio mais leitura de aura pra esse killer do que, propriamente, algo pra atrasar o gerador, que, normalmente, é o que vira meta pro lado do killer. Sempre veio um perk pra atrasar o gerador, pra trancar o gerador, qualquer coisa do tipo. Vira meta rapidamente no lado do killer, porque é um perk que o killer sempre precisa. Ele tá sempre precisando de tempo pra que os geradores demorem mais pra ele fazer, pra ele poder ter mais tempo de tomar as ações e fazer as jogadas na partida. Enquanto o gerador aí, do lado do Sobrevivente, vai em 90 segundos solo, e com, basicamente, focando dois ou três perks ali em gerador, a gente tem aí metade desse tempo aí, basicamente, né? Bom, é isso, pessoal. No vídeo de hoje, eu gostaria que vocês analisassem os testes, tirassem suas próprias conclusões, e que vocês dissessem aí nos comentários se esse perk pode ser ou não um problema aí na comunidade daqui a um tempo, focando ele aí em cima de um SWF. Eu já pensei em um SWF usando isso aí. Bota os quatro com o perk do Provisi Wi-Fi, deixa só dois com o Provisi aí, né? O resto pode utilizar Leech, ou Borrow Time, ou qualquer outro perk mais meta, né? Mas, basicamente, bota os quatro com o Provisi Wi-Fi e dois Provisi na partida. É, basicamente, todo mundo que o killer der uma chase, esse cara vai estar fornecendo mais 9% pra qualquer outro cara que estiver fazendo gerador solo, ou em duplo, inclusive, né, mano? Então pode se tornar um negócio muito forte aí na mãozinha dos SWF aí, pode ser um perk bem viável aí nas partidas, tá? Bom, no mais é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. O vídeo não tão polêmico, mas é mais pra gente debater a respeito desse perk. Pode virar um probleminha na mão de SWF, ou pode ser um pouco mais forte do que deveria, ou talvez, de repente, dar uma nerfadinha em alguns outros perks ali, e, principalmente, na minha opinião, Provisi é um perk que já deveria ter sido olhado pela Behavior há muito tempo, né? Pra que a gente dê uma equilibrada nessa velocidade de geradores aí, quando a gente começa a combar perks em cima de Gen, fica absurdo a velocidade com que eles são derretidos, né? Não, mas é isso, pessoal. Um grande abraço no vídeo de hoje. Não esquece de deixar o like, se inscreve no comentário, que me ajuda demais. E se eu esqueci de falar alguma coisa aqui nesse vídeo, adicione aí nos comentários. Ou se eu falei muita besteira e você discorda, coloque aí nos comentários também, que eu gostaria de ler. Fechou? Um grande abraço, pessoal. Tudo de melhor sempre. Eu já falo e eu. Fui. Um grande abraço, pessoal.